E aí E aí Nossa primeira parte aí A gente falou Sobre a unidade 3 A primeira aula A gente viu essa imagem Certo? A gente viu essa imagem A gente respondeu essas perguntas Aqui Contendo o relevo da região Graças a uma imagem de satélite Poderia ser possível prever o custo De uma disciplina de lama? Eu vi que muita gente respondeu E sim, né? Você consegue, sim Prever, assim Tem estudos Tem GPS Tem essa A forma do relevo E o sistema de Defecção Comunicação poderia ter sido Mais eficiente? Nem sim, né? Podia ter aqueles alarmes Geralmente Em locais onde tem tsunami Tem Pálios de efeitos naturais Assim Tem alarmes Para evitar a população A gente vê Muito isso em filme No americano Certo? Vai ter um tsunami E o pessoal começa a correr Com desespero Mas por quê? Porque soa um alerta Às vezes horas antes Tem também aqueles de vulcão Tem vários sistemas aí Mais eficientes Bom, aí a última aqui é De que maneiras é possível De agnosticar os danos Das pessoas Desculpa aqui rapidinho Que tá meio ruim de mim aqui De que maneiras É possível Diagnosticar os danos À saúde das pessoas E do rio Em razão Da lama tóxica O que vocês responderam nessa? Eu coloquei que Através de estudos Realizando estudos Que as pessoas Que foram intoxicadas E com a água Que foi intoxicada Eu coloquei a mesma coisa Eu também coloquei Mais ou menos isso É porque Bom Então Seguindo aqui Deixa eu ver Se tem mais alguém aí Que tá tentando entrar E não conseguiu Não, né? Acho que somos nós Só então Beleza Voltar pra Bom Então voltando aí Na Continuando Essa parte A gente já começa Na aula de hoje Falar sobre as tecnologias Para o bem-estar Tá bom? Aí ele Coloca aqui Ele vai falar Tem uma Aí ele coloca aqui Que todos os dias Somos banhados Por radiação Eletromagnética Do sol O que ele tá querendo dizer? Aí ele fala Que faz até bem A saúde Algumas radiações Tá falando Sobre a nossa exposição Ao sol, né? Quando você Vai em dia Ensolarado O que que você tem que fazer Pra se proteger? Você tem que passar O protetor solar Alguém sabe Imagina assim Como que funcionaria O protetor solar Na pele? O que que ele faz? O que que ele Provoca? Como que ele protege? Não Não Eu acho que ele cria Com o creme Que a gente passa Ele cria uma camada E essa camada Tem a proteção Dos raios Do sol É Deixa eu perguntar Uma coisa Se você Sai num dia Com camisa preta Num dia ensolarado Com camisa preta O que que você sente? Calor 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 que é gerado Pela Por absorção De raios É Raios solares Não é isso? Se o raio solar Ele bate Na camisa preta Ele é absorvido Automaticamente Só uma pequena Minima parcela Que pode ser No caso Refletida Mas a maioria Absorve Então se sente Mais calor Quando você Tá com uma camisa Branca Você fica Se sente mais Tipo assim Mais fresco Por que? Porque o raio luminoso Ele faz o que? Ele bate E ele reflete Certo? Sim Então o protetor solar O que que ele pode fazer Com a nossa pele? Ele pode transformar A nossa pele Quando a gente passa Essa barreira Essa proteção Em um refletor De raios ultravioletas Que o que que aconteceria Então Ele bateria Na nossa Nossa pele E a gente não absorve Ele A gente parte dele A gente faz o que? A gente reflete A gente O culto da pele Não é tudo Infelizmente Alguma parte Sempre passa Tem uma pequena porcentagem Que a gente Não tem como Não Se proteger Geralmente é 2% 2% Certo? Certo Sim Bom Aí ele fala aqui Da interação Entre onda e matéria Isso aqui É bem interessante Porque Essa interação Ele fala Das ondas eletromagnéticas Que são capazes De interagir Com a matéria Uma No vigente passado A gente Entendia a onda A onda não Desculpa O raio luminoso Como se fosse Uma onda luminosa Certo? É uma onda eletromagnética Não é isso? Sim 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 E nessa interação Entre onda e matéria Agora que ele quer dizer Ele quer falar Que a luz Pode ser considerada Uma partícula Aí essa partícula Que a gente pode considerar A luz E vamos ver aí Que ela tem O nome De fóton Ou seja O fóton É a partícula da luz Ela é uma partícula Que ela não tem massa Mas ela tem muita energia Tá? Aí o que acontece? Quando você Tem uma partícula de luz Incidindo Sobre uma molécula Sobre um átomo Sobre você Dependendo da Frequência Que ela está Ou a energia Que ela tem Ela pode acabar Fazendo o que? Ela pode acabar Arrancando Um elétron Do átomo Da molécula E esse arrancar Esse arrancar Tirar Não é bom Para a gente Então o que acontece? Quando você tem Essas Radiações Eletromagnéticas No ultravioleta Você remove Substâncias Do seu corpo E aí é o que Pode acabar Gerando Câncer Essas coisas Bom Eu tenho aqui A alteração Da matéria Por radiação Ultravioleta Aí ele vai falar De um exemplo Aqui Da radiação Ultravioleta Alguns comprimentos De onda Na ultravioleta Podem alterar Significamente O DNA Dos seres vivos Então assim Você pode Sofrer uma radiação Ultravioleta E Até uma Partida Do seu DNA Modificado DNA da célula Então tem que tomar Bastante cuidado Com essas exposições A radiação Você vê que ele Fala aqui Que apesar dos efeitos Potencialmente Maléficos Na saúde Essa prioridade Da luz Ultravioleta Pode ser usada Também de maneira Benéfica Por exemplo Raios ultravioletas UVC De baixo Compilhão de onda Com frequência De alta energia Podem matar Microorganismos Em laboratório Então a gente está querendo dizer O que? Que um Raio ultravioleta Ele serve Tipo um Bactericida Ele Pinguemiza Alguns Microorganismos Que a gente Deve eliminar Isso aqui É um exemplo Daquela Quando a pessoa Inclusive Está com câncer Uma doença Que precisa Fazer uma radioterapia Que vai ser o próximo Ele fala Como que Ele faz Ele pode fazer o que? Pode destruir Aí As células Cancerígenas Ele fala Aqui também Sobre Desinfecção De ar e água Matando Os microorganismos Então você pode Utilizar A radiação Ultravioleta Então é uma radiação Forte Para matar Microorganismos Você tem aqui A parte da radioterapia Que é o que a gente Estava falando Sobre Pessoas que tem Câncer Uma das Das formas De matar As células Cancerígenas São através Dos raios Ultravioletas Raios gama Como você pode ver Que ele tem Um potencial Descultivo enorme E tem uma vantagem Porque Esses raios Eles podem ser O que? Podem ser direcionados Diretamente Nas células Não danificando As células Saudáveis Aí ele diz aqui Como as células Têm uma olhada Dividem com frequência Alguém quer falar Alguma coisa? Não 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 É tranquilo Bom Aí o sessão de radioterapia Ele vai explicar Aqui Eu no No vídeo Na videoaula Eu vou lendo Vou falando Um pouco Sobre Sobre cada tema Desse Mas aí Hoje Eu queria mais Conversar com vocês Para a gente Ficar ciente Que toda aula A gente vai ter A videoconferência A aula que não for ter Eu vou avisar Sempre Sempre dez Vinte minutinhos Aí pelo menos Para a gente Conversar Ver como é que está A matéria Se vocês estão com dúvida Tá bom? Tá bom Tá bom Eu acho que fica mais fácil Assim A gente talvez Fazer um exercício Juntos Se a gente está distante Fica mais difícil Para mim também Ver se vocês estão Entendendo a matéria Bom Então a gente tem agora A parte do laser O laser Todo mundo já Acho que já brincou Com aquele laser vermelho Certo? Sim O laser vermelho Para a gente É o laser mais fraco Que tem O laser assim Mostra No olho humano Ele é o mais fraco Que tem Aí você Mas dependendo Da intensidade Que você dê nele Você consegue Transformar ele Até um bisturi Tem Certas cirurgias Que você Opera Por exemplo O olho Essas superfícies Assim Com laser Aí ele Diz aqui Serve muito Para corrigir Doenças oculares Como um Catarato Esse tipo De laser São capazes De vaporizar Outras regiões Do corpo Células De outras regiões Do corpo Pode ser utilizado Para cortar tecidos Evitar sangramento O que acontece? Quando você Corta com laser Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Que ele corta Ele faz o que? Ele cauteriza O lugar Para evitar Sangramento Então isso é Uma das vantagens Do laser Ele já corta Cauterizando É como se Ele cortasse E já cicatrizasse Né? Parte do Parte do Ferimento Obrigado Por exemplo Seria quando Você corta o dedo Ou seja Quando você corta o dedo Você Começa a sangrar E quando Para de sangrar Estancou o sangue Né? Que diz aí Que estancou Cauterizou o sangue Cauterizar Vem de Queimar Vocês já viram Aquelas séries Antigas De Guerreiro Medieval Essas coisas? Sim 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 Por exemplo Game of Thrones É Tem Last Kingdom Tem um monte de séries Na Netflix De Antigamente Né? Da época medieval De 1500 Ai Sim Finalmente O que acontecia? Quando o cara Tinha que perder Um membro Perder uma perna Um braço Uma mão O que que eles Fazem? Eles cortavam Pegavam a espada Colocavam na fogueira E aí ela ficava quente Ele vinha e fazia o que? Ele vinha e queimava O ferimento Pra quê? Pra evitar Um sangramento Gerado pelo corte Então assim O laser Ele faz mais ou menos isso Ele corta e estanca Também A mesma coisa Tá? Bom Então a gente Pra finalizar aqui A gente tem Um exemplo Do forno microondas Como é que funciona o forno Microondas? São microondas De Ação Eu não sei ao certo O que que é Que entram em contato Com a comida E vai esquentando ela Esquentando Então O forno de microondas A base dele É o seguinte São emissões de microondas Exatamente Então assim Uma frequência De microondas Num comprimento De microondas Que elas Movimentam Fazem movimentar As células De água Por exemplo Então se você Pega um corpo Que tem Uma sopa Coloca no microondas O que acontece? Microondas Vai emitir Ondas No estado De microondas Né? Pra vibrar As células Da água Pra esquentar O seu Alimento Por isso Que é perigoso O que que é perigoso No microondas Quando você Esquenta um copo D'água A gente fica muito perto Oi? A gente fica muito perto É Na verdade O problema Da água Quando você Esquenta no microondas Que as vezes Você esquentou Tanta água Ela ficou tão quente Só que Ela evaporou É Então Aí que tá Ela as vezes Ela não evapora Ela fica No estado líquido Mas muito quente Quando você Coloca a sua mão Ou coloca num recipiente Mais frio Dá um choque térmico Nessa água Aí você pode ver Se você quiser procurar No No YouTube Acidentes com Microondas Acidentes com água No microondas A água Ela Ela entra em abolição Tão rápido Que ela jorra Pra tudo quanto é lado Aí tem várias pessoas Que se queimam com Então assim Sempre que você For colocar água Se for colocar água No microondas Num copo de água No microondas Tem que tomar Muito cuidado Ao pegar esse copo De preferência É evitar Aproximar ele Do seu corpo Pegar com Pegar com um pano Ou então Pegar Tapado com alguma coisa Porque é muito perigoso Tá Esquingar aí em vocês Essa água quente Aliás Era bom Nem esquentar A água No microondas Passar muito Assim Botar uma temperatura Muito alta Aí ele fala aqui Até pouco tempo A única tecnologia De construção De alimento Conhecido Envolvido É o uso De fogo Gerado De energia Química De combustão Uma barra De chocolate Começou a derreter No bolso Do físico De espécie Ele era funcionário De uma companhia Pública Dos Estados Unidos Que trabalhava Ao lado Do aparelho Radar A base De microondas Descobriu-se Então Que as microondas Ao serem Absorvidas Agitavam As moléculas De água E algumas Outras Partículas Presentes No alimento O que lhe Confere uma Energia térmica Assim os alimentos Podem ser Cusidos Utilizando A energia Adiante Sem necessidade Do fogo Calor Tá? Tem uma Tem uma História Na Segunda Guerra Mundial Que Tinham Soldados Oi Oi Ah, desculpa Tinham Soldados Que eles Ficavam Próximo Aquelas Antenas De rádio Sabe? Aquelas Antenas Altas De rádio Ficavam Bem próximas Eles Se sentiam Mais quentes As ondas De rádio Esquentavam Eles Então eles Ficavam lá Só que eles Não sabiam O que Aquelas Ondas De rádio Estavam Causando Nele Um certo Aquecimento Nos órgãos Aí eles Contam Que Parte dos Órgãos Desses Soldados Que se Aqueciam Nessas Torres Eles Queimavam Acabavam Cozinhando Por dentro Essa parte De ondas A gente Não vê E elas São muito Tem muita Energia Tomar bastante Cuidado Mas é bem Interessante Então na aula Que vem Na aula Que vem A gente Vai Dar continuidade E a gente Vai entrar Nessa parte Aqui Ondas Eletromagnéticas Que se Modificam Aí a gente Começa Com essa Parte Tá bom Então a Ideia da aula De hoje Foi essa Foi falar um Pouquinho Com vocês A aula que vem A gente Fala também Um pouco Eu vou estar Mandando Aí que Vocês Pedem Para os Seus Colegas Através Do WhatsApp Para entrarem No A aula Tá bom Tá Tá bom Valeu 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 Tchau Tchau Tchau